E aí, fala galera, aqui quem fala, e hoje que trazem pra vocês mais um vídeo aqui no canal, de Minecraft Matters, deixa eu ver como é que tá aparecendo isso aí, aqui ó, eu sou aqui, infelizmente vai ter que gravar com minha visão galera, né cara? A história é assim, nós morávamos numa vila, e a vila pegou fogo, e o golem da vila mandou nós ir pro neda pra nós sobreviver pelos pillars, e nós veio pro neda e os pillars estourou o portal, e nós tá aqui, o objetivo nosso é voltar pro mundo normal, aqui tem uns idens e um pra nós, um de trás, pra nós nada, é a bússola e o mapa somente, é só eu entrar no criativo, um segundo aqui pessoal, você tá no criativo ainda? Eu tô indo Tá? Isso também, né? Aham Agora, vem cá, calma Agora não, vai ter que botar no sobreviver se a gente tirar do pacífico Olha, vai, nós dois tá de capa, né cara? Olha o nosso rosto Beleza, já vou tirar do sobreviver isso aqui Eu vou tirar do pacífico Não, pacífico deixa pro último, né? Beleza, já tô no sobreviver isso Já? Já tira do pacífico aí, já coloquei no normal aqui Já tô no sobreviver isso Coloquei no normal Beleza, tropa Beleza, tropa Qualquer momento, já vou pegar aqui, mostrei E já vou fazer um abriguinho pra mim Aê, meu Deus do céu Eu tomei um golpe aqui, eu vi dar um Foi o sério? Duvido você me ver Eu vi você entrando Nós precisamos de sair daqui desse idioma Aumenta a sua claridade aí, Lucas Que no meu vídeo, minha visão aqui A claridade só tá baixa Ai, eu acho que agora tá bom Ai, tô Ô, já, você não pega a bússola não, viu? Calma Por quê? Por causa pra nós saber onde tá Essa madeira ali queimada faz madeira ou não? É isso daqui não Nós tem que sair daqui urgentemente Então bora explorar junto Pra bússola que tá atrás Olha o gacho ali, ó Ai Ai, eu peguei a bússola Tô pegando o fã doí Não, mentira, Ana Eu já vou morrer Aqui, ó, galera Eu esqueci de mostrar Que tem um montão de golos estando Pra nós renascer aqui, né, Calma? Pra onde nós vai? Pra cá, onde eu tô Ai, esquece Por quê? É o primeiro bem, esse daí Isso aí não ataca, né? Não, tá precisando de... Quer dizer, eles atacam Pô, não Eles não atacam, não Eu não vou aí Eles não atacam, não, cara Os que atacam é os hogging lá Os que tem roupas, daí é o zumbi Então tá bom Tô indo por aí Agora Fica de olho em quantos minutos Tá o vídeo aí, né? Aham Aí o mesmo vídeo Vai postar nos nossos dois canais Espero que caô Isso aqui é a área das... É É muito diferente Opa, ela já mudou a qualidade Deve ser o biomagulho Opa Esse gajo tá muito frio Tá fugindo dela Você não sabe onde é que ele tá Como você tá fugindo dela? Onde eu já tô aqui, ó Onde é que eu tô? Tá atrás dela Se eu não me atacava Eu vou por aqui pra mim Você tá chocando na floresta De preferência azul De preferência azul Tomei Nossa, eu pulei bem na hora Ah, aqui tem um Tomei Vem pra cá, um que eu corre Vem pra cá, um daqui eu tô indo Ai, o lag Olha ali, olha ali, ó Aquilo ali, ó Aquilo ali, ó Ficou gás, né? Você já encontrou uma floresta Esse que eu já tive de agora É só encontrar uma floresta Esse que eu já tive de agora Tem um encantamento Que pode ser Dá mais rápido Ela não tá mesmo Você tá atrás de mim? Tá, você tá ali Tô subindo a montanha Achei É um esqueleto É, três esqueletos E tem um qualquer um E tem umas graninhas ali Graminha? Tem umas graninhas Vermelhas Olha o esqueleto aqui do meu lado Não me culpe se eu ia te abenhar Magma Cube Vem pra cá, um candomba Tem três esqueletos comigo Ah, já era Matei, matei Tem três esqueletos comigo E ali tem uma graninha vermelha Vermelha, vermelha Tomei se tem madeira Ó, cuidado, tem um esqueleto Tem dois esqueletos ali E tem um aqui na frente Tem um guacho também ali Esse guacho vai atacar uma bomba em mim Cadê a graninha? Tem como rebater com a mão Não vai matar de dentro Não pode Ah, esqueleto me viu O pessoal tá pensando Que eu sou um grande bude Eu vou sair daqui Estou morrendo pro esqueleto Você morreu? Morri Pega meus Deu certo? Ai, você voltou pro mundo normal por quê? Poxa, é o Roglio aqui Tô bugado O bagulho O bagulho funcionou não Você clicou aquela hora Mas não apareceu nada Não, mas eu tinha picado Na hora Quando você clicou Não apareceu nada Já reapareceu o portal Eu tenho que destruir agora de novo Não, mas você não quiser o portal aí Eu sei que você vai morrer de novo Eu tava com o que isso Com a bolsa Ai, Roglic Três Roglicos com besta Se fuder Eu tô vendo seu nome Eu dei fuga no Zoglic Só tem um Magno Tira o shift Eu tenho um arco e uma flecha O arco é literalmente cheio Eu sei que eu tô ouvindo Você tá ouvindo Mano do céu Mas eu tô largado Vai Sete minutos Três minutos Isso, vem pra cá Tá febrando O bloco aqui Você tá pra cá Agora vai Espera pra cá Tô quase entrando no Criativo Só pra caçar o trem Oxe, você tava no altão Peraí, eu vou subir Pra aí Não, aqui é o Invento Eu sei Não tem como 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 Ele balança a cabeça Aquele que dá Não, sempre assim Olha lá Olha lá Os Roglicos lá Você pegou malute? Lógico que não Eu desci lá embaixo Por isso que eu não morri Olha os Roglicos lá Agressivo Peraí, eu não sei Você tem que encontrar Lógico Tô caçando O trem Aforesta Qualquer Lógico Peraí Eu fui sem encontrar Mano, você vai morrer De novo Eu tô escutando A futebol Acho que eu perdi Nem vem pra cá Tem cinco esqueletos Eu não morri É só bater É, mas isso daqui Não é competição Nós temos que sobreviver Eu é que Eu tô falando Contra a floresta Pra conversar Pra conversar Só É não meu Tá fugindo Ai, já era Tô pegando Fogo É muito É muito É muito É isso Morrendo Eu tô bebendo Né Morrendo Né Morrendo Ficou fácil É Eu tô fogo Né Ó Já não tem Que meu Forrer Tô fugindo Que ó Tá fugindo Eu tô voltando Pra morrer E hoje Jogno Jogno Não tem que ir Não tem que ir Tô Cair na lava Só pra variar Morri Tem rola Que você não tem Não tem Não tem Meu coração Essa é de Eu acertei Logo Obrigada Voltou pra casa? Tô aqui, eu quis chacar salva meu junto, mas agora se eu me mate, aí pronto. Ah não, me estourou. Olha quanto de vida que eu tô. Galerinha, nós vamos dar uma pausinha aqui enquanto nós se estabelece, né comando? Galerinha, só pra avisar aqui, nós vamos acabar aqui até achar o lugar seguro. Eu acho que literalmente tá mais quase quebrando o sol que estranho. Ah, tá mesmo. Tchau. 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 Tchau.